A AFAMA, Associação Filosófica de Artes Marciais, já existe há 16 anos e está presente em Vargem Grande, Ana Jatuba e Nina Rodrigues. Em Vargem Grande trabalha com alunos do Centro Educacional Esportivo, criado pela Secretaria Municipal de Esportes. Eu coloquei um projeto na Secretaria da Educação em 2001, na época a secretária era irmã Inês, e ela aprovou o projeto. E a gente começou essa estrada de trabalhar com Karatê nas escolas. E hoje o fruto está aqui. Eu fui o primeiro atleta de Vargem Grande, quando competia em 2000, fui bicampeão maranhense. Já comecei a competir no adulto, não cheguei a treinar Karatê na infância, porque não tinha na cidade, então eu tive que me deslocar até Chapadinha. E aí fui me graduando até chegar à faixa preta. Vargem Grande começou a competir com equipes em 2003. Foi a primeira empreitada nossa de pegar atleta de Vargem Grande, desconhecido, e levar para São Luís para competir. E trouxemos duas medalhas de bronze dos Jogos Escolares Maranhenses. O professor Adenildo, que hoje é professor, Adenildo Santos e Adilton Salles, foram os primeiros medalhistas da história de gêmeos. E aí o tempo passou, hoje a gente tem bicampeão de gêmeos, temos campeão brasileiro, já temos medalhista internacional, que no caso é o meu irmão Gabriel. Tem o Gilmar, que é vice-campeão internacional. Temos campeões brasileiro, enfim. E lá para cá, Vargem Grande mostrou-se que é uma potência em formar atletas esportistas. Dentre as inúmeras competições que já participaram, esses karatekas recentemente estiveram na 21ª Copa João Dauti, que aconteceu em São Luís no dia 10 de março. A gente contou com a delegação de 32 atletas e conquistamos um total de 15 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 18 medalhas de bronze. O Vargem Grande ficou em primeiro lugar nos municípios, contou com quatro municípios e vários clubes de São Luís. E a gente foi a cidade que ganhou a maior quantidade de medalhas. A gente repetiu o feito no ano passado, que fomos com a delegação maior e conquistamos o primeiro lugar no geral. Esse ano, novamente, só que a gente foi com a delegação menor. Mas mais uma vez, nos mantemos ali no primeiro lugar na classificação geral. Hoje, Vargem Grande tem um dos melhores karate do Maranhão. Mas você pode ter o melhor técnico, os melhores professores, a melhor estrutura física, a academia, os melhores atletas. Mas, sem o apoio do poder público, é impossível você levar crianças para ter resultados, bons resultados lá fora. Então, é um trabalho conjunto. As crianças treinam e se dedicam, os professores buscam pesquisar para passar o melhor do treinamento. E o poder público, no caso, a secretaria que a gente é vinculado, é a secretaria de esporte, fazendo a parte do apoio. Dando esse amparo, questão de transporte, inscrições. Todo esse apoio que eles sempre dão a gente nas competições estaduais, nacionais, sempre estão ali presentes, prestando todo o apoio. A aluna Keila Tawani, de 10 anos, fala com entusiasmo sobre o que realmente o Karatê representa em sua vida. Muita coisa, não sei nem explicar, representa organização, muita coisa, não sei como explicar. Quando é que surgiu o seu interesse pelo Karatê? Quando o meu irmão, ele veio para cá e ele começou a ganhar medalhas, eu, poxa, que bom, o meu irmão está ganhando muitas medalhas, Karatê deve ser bom. E aí surgiu o interesse, aí eu comecei a vir e achei muito bom. E agora? Digamos que ele foi uma inspiração para você começar a praticar, né? Sim. Gilmar já é medalhista internacional, participa de várias competições e destaca a importância de ter a oportunidade de representar Vargem Grande em disputas foras da cidade. É muito bom, nunca pensei que eu iria, nunca pensei que iria ganhar, mas eu sempre treinei muito forte, com muita velocidade, muita determinação. Atualmente, hoje em Vargem Grande, a Prefeitura apoia e incentiva todas as práticas esportivas. Destaca o secretário de Esportes, Erick Barros. O esporte, ele é importante nessa formação, né, do caráter, na formação da vida de jovens, né, e crianças. A Prefeitura, através da secretaria, tem investido bastante na diversidade esportiva dentro do município, onde os trabalhos eram feitos só através de esportes como futebol. Hoje a gente vem trabalhando com o judô, com o karatê, com o balé, com a capoeira. Então, são esportes, são artes marciais, né, e atividades esportivas que trabalham muito a questão da disciplina, né. Como a gente já sabe, e o acompanhamento que tem sido feito em cima dessas crianças, a evolução tem sido muito grande, né. Uma parceria que tem dado muito certo, a parceria da Academia da Fama, né, com a Prefeitura, trabalhando com esses jovens. Vemos que, além de se tornarem atletas, eles estão se tornando cidadãos mais evoluídos, né. Então, é um esporte realmente que vale a pena o investimento, vale a pena o trabalho que está sendo feito, né. Traz um retorno esportivo, traz um retorno social, e isso tem dado pra gente alegria, né. Eu quero agradecer primeiramente o prefeito, é o secretário de esporte, que ajudou pra nós ir lá. Lá na competição foi bom, consegui trazer resultado. E eu quero agradecer meu professor de karatê, Mercedes Gabriel, e o meu mestre, Geovã. É muito bom por ter, estar praticando esse esporte, dando incentivo às crianças, essas crianças que a gente está aqui dando incentivo. E também tendo disciplina, ajudando meus pais em casa. É muito bom trazer títulos pra Vagem Grande, logo que nós somos crianças carentes, estão tirando nossas drogas, estão melhorando a nossa educação, o exercício físico. Por isso é muito bom trazer medalhas pela nossa escola. E também queria agradecer ao secretário de esporte, Eric Barra, Prefeitura, Vagem Grande. Quero agradecer ao meu professor, o mestre Gabriel, que desde sempre me incentivou a treinar karatê. Meu companheiro Jumaki, ele que conseguiu me botar no karatê, mestre Geovã Silva, que é um cara que mexe com a nossa disciplina, que iniciativa a nós de verdade. O karatê é uma arte marcial desenvolvida no Japão, e não é apenas um esporte praticado por homens, mas também por mulheres. No mundo de hoje, os homens são mais privilegiados, as mulheres bem pouco, mas como hoje é que agora vai adquirindo mais conhecimento, as meninas vão querendo ter esse conhecimento do karatê. Eu sou daqui, que está aqui nesse momento, a mais velha, tenho 16 anos. E fui agora pro campeonato, ganhei a medalha de ouro, meu primeiro campeonato, ganhei a medalha de ouro. Então, entre várias meninas que estavam lá, eu ganhei a medalha de ouro. Bom, Ítalo, você participou dessa competição, porém não conseguiu obter a medalha. E aí, vai, desistiu ou vai continuar treinando? Não, vou continuar treinando, mas na próxima vai que rola. E aí, vai, desistiu ou vai continuar treinando?